é tipo mano o meu amigo Lucas Moreira que é um cara que me aconselhava muito vários bagulho tá ligado ele falou assim que cara o Lucas Moreira muito inteligente de um jeito assustador e de um jeito assustador você olha ele no palco você não imagina o quanto ele inteligente irmão ele não sabe cortar um pão cara eu juro para você você tá zoando meu irmão teve um dia que ele foi cortar o pão que eu falei parou eu corto para você meu irmão ele falou é eu me confundo com essas coisas tem um dia posso contar uma história do Lucas rapidão não esquece que a gente tá falando sobre inteligência para falar não fomeu baseado de vir porque eu quero conversar lembrar das coisas tudo aqui para gente não se perder tá teve um dia ele morava junto com o Renato Albani teve um dia que ele foi passar manteiga no pão e fazer um suco Tang tinha Tang dentro do pote de manteiga de tanto que ele e o Renato falou o Lucas porque que tem Tang na manteiga meu irmão dentro do pote ele falou meu irmão vou fazer um suco eu acho que eu acabei me perdendo e bateu aí o pó saiu caiu na manteiga cara foi um dia muito difícil mas ao mesmo tempo é um cara que sabe muito de literatura muito de política muito de economia muito de comédia muito de evolução da inteligência ela ser direcionada direcionada como se ele fosse tipo meio autista com isso sacou não sei se é certo mas eu entendi isso você entende o extremo foco é o extremo foco caralho mano eu vi eles lendo lendo uns livros de filósofos que eu falava Moreira pelo amor de Deus Lucas que porra é essa você tá indo ele cara não é isso aqui é isso aqui para mim tu faz isso aqui cara as piaras dele eu sempre me matei de rir e ele sempre me falou uma parada sempre não ele falou recentemente mas ele sempre me falou muita coisa ele falou recentemente uma parada assim é muito difícil a pessoa alcançar genialidade por tema eu acho que as pessoas conseguem por tema tipo assim ah caralho eu vou ser relacionamento eu vou ser genial falando sobre relacionamento o tema é difícil você entender como que você quer entregar a piada eu acho que vai levar a genialidade isso não é uma regra não é nada mas eu achei tão interessante é muito